É o pânico dos Flux DJ K9, tá 3, tá lindo Aê DJ GHS Mostra pra esses filha da puta como se criam o bicho, caralho Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Aê K9, Nogueira, o GHS, mena original Faz uma perguntinha pra ele O Rebeca se atrapa, trepa O Rebeca se atrapa, trepa O Rebeca se atrapa, trepa Esse é o canal só bailão, só manda ela um porra Trapa, 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 trapa Trapa, 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 trapa Toma, 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 toma Esse é o DJ K9, tá cantando nas covas longas Esse é o DJ K9, o mais brabo na produção, tá? Só melodia, magia Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma O retro da Argentina vira capara Bastou com o sufit play na vinha tarada aan assume de que ela esta querendo Eita mina abusada Vem desenvolvendo de novo, quem tá cantando forna via, você fala com a de força e fortalece Na velocidade que você tá sobe, na velocidade que você tá sobe Que fica 9, dá 3, tá ligado É de DJS, ouça pra esses filha da puta, que você quer um jeito, caralho Cânico dos fluxos, só um anelão atualizado Ele vai mandar pra elas